Histórias. Uau. Histórias com História. 5 Minutos com... Fátima Pina. Sim. É uma pessoa realizada, feliz, todos os dias que acorda vem para a universidade. Sim, eu gosto. Gosta? Gosto. E já acontece há muitos anos. Já. A Fátima hoje em dia coordena a parte de limpeza. Sim, no 47. É verdade. E a verdade é que passou algum tempo, passaram alguns anos. Sim, sim, muitos anos. Ainda se lembra? Diga. Já faz parte da mobília. Como se costuma dizer, faz parte da mobília. Eu acho que a partir de uma determinada idade começamos a fazer parte da mobília em todos os sítios onde passamos. Sim, sim. Apesar de... pronto. É um trabalho, claro, gostava de fazer melhor, mas gosto daquilo que faço. Nunca está satisfeita com aquilo que faz? Mas acha sempre, amanhã tem que fazer melhor. Sim, às vezes penso. Pensa? É muito nisso. Era bom que pensássemos todos assim, não é? Não era. Agora, recorde-se dos primeiros dias que veio para cá? Os primeiros dias foi um bocadinho complicado. Conte lá, recorde-se lá. Porque isto era tudo muito grande, muito confuso. Eu nunca tinha entrado num palácio, não é? Que isto foi um palácio. Claro. E depois com a encarregada com quem eu andei o primeiro dia, eu disse assim, epá, isto é que, como é que se costuma dizer... Vai ser uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça porque eram muitos sítios e não dava para fixar logo tudo no primeiro dia. E perdia-se na universidade, nos primeiros dias? Ah, sozinha perdia. A sério? De vez em quando dava para si e não sabia onde é que estava? Eu assim, eu nem sei de onde é que estou, mas depois lá me vinha ao meu encontro e depois... Já, mas depois ao fim de dois dias ou três já entrou no vídeo. Fátima, desse tempo até hoje, os meninos, os alunos melhoraram os seus procedimentos? Sujam menos hoje? Sim, muito, muito. Ainda vai? É, sim. Eu trabalhei muitos anos aqui no Palácio, agora estou no edifício de serviço administrativo. Está em frente? Sim. Mas faz parte da família, como é lógico? Claro. Mas em relação à sujidade, sim, eles na altura sujavam muito. Era? Pontas de cigarro, papéis tudo para o chão, as salas fumavam lá dentro. Aprenderam com a universidade? Pois. Aprenderam com o... Foram também, depois foram um pão de regras e de maneira que foram aprendendo, não é? Tem que haver um bocadinho de regras neste tipo de espaço, não é? Sim, sim, sim. As pessoas às tantas até se distraem e acham tudo normal, não é? Pois. A verdade é que as coisas melhoraram e a Fátima, hoje, quantas pessoas trabalham na sua área, na universidade? Na universidade ou no... No total? Ai, no total. Na minha área? Sim. Eu não sei aqui o pessoal que trabalha aqui. De lado aqui a lado somos cinco. E chega? Chega. Quer dizer, se houvesse mais, pelo menos uma... Dava jeito. Dava jeito, mas pronto, costuma-se a dizer, estica-se mais um bocadinho. Olha, e todos estes anos que passaram, fez boas amizades na universidade? Sim, sim. Com algumas que já não estão cá e outras que estão cá, umas mais, outras menos. Mas as que já não estão cá ficaram amigas para a vida, foi? Sim, pelo menos colegas não parceiras, sim, continuam a telefonar. É bom. É, é ótimo. É bom. Dizem que esta universidade marca a diferença, é diferente das outras, exatamente por causa disso, porque há um espírito de família. As pessoas dão-se bem no dia-a-dia. Sim, há algumas, não é? Há sempre aquelas coisinhas. Ah, sim, sim, mas em todos os sítios há, em todas as empresas. Mas falam-me sempre desta universidade como sendo um sítio de boa convivência, onde se consegue fazer amizades como a Fátima fez para a sua vida. Sim, sim. Fátima, quais são os seus desejos para os próximos anos? Já passaram 27, não é? Já passaram 27, mas olha que isto continua a evoluir, e os meus desejos? Pronto, que isto vá para a frente. Que os meninos sejam... E que os meninos sejam... Mais bem comportados. Continuem a ser bem comportados. Mas olha, a verdade é que vejo que há em si um sorriso e boa disposição, isso já vale tudo. Já, já. Também a boa disposição também é precisa em todos os trabalhos. Claro, claro. E o seu... É um bocadinho... Puxado, fisicamente. Exatamente, mas eu gosto daquilo que faço. Claro que não era que não gostasse fazer um bocadinho melhor, mas não foi possível. Mas olha que a grande mensagem que eu tiro deste bocadinho que nós conversámos com a Fátima Pina foi que é sempre possível fazer melhor e tem sempre vontade de fazer melhor. E melhor, sim, sim. Essa é a grande mensagem da nossa conversa, Fátima. Muito obrigado. Fátima Pina, responsável da área de limpeza da Universidade Autónoma. Histórias UOL. Histórias com História. História.